Santo do dia 2 de julho, São Bernardino Realino Ao procurarmos informações sobre São Bernardino Realino descobrimos uma linda caminhada de fé e uma vida de testemunho São Bernardino Realino descobriu sua vocação renunciou a todas as coisas materiais e aos 35 anos de idade entrou na companhia de Jesus Vamos conhecer sua história e sua oração? São Bernardino Realino teve uma vida que poderia não ter tomado o caminho dos altares como assim fez? Mas ele escolheu por ter o que podia ter de melhor na vida São Bernardino Realino se decidiu por Jesus Nascido em Capri, próximo a Nápoles, no ano de 1530 São Bernardino Realino fazia parte de uma família religiosa que lhe proporcionou seus estudos de direito na cidade de Nápoles Assim como era o costume da época, o jovem São Bernardino Realino andava sempre armado com um punhal Certa vez, contudo, ele diante de um desentendimento acabou por ferir gravemente a um adversário Em razão disso, ele acabou fugindo para o norte da Itália pois temia complicações jurídicas e até mesmo uma possível vingança São Bernardino Realino também entrou na carreira política e administrativa Lá ele muito progrediu e chegou até mesmo a ser prefeito em diversas cidades Mas Jesus acabou entrando em sua vida o que ocorreu graças a um sacerdote jesuíta O jesuíta que Bernardino Realino conheceu lhe falou sobre a riqueza de uma vida cristã e também de seus deveres Foi assim que São Bernardino Realino começou a rezar com muito empenho o Santo Terço Foi assim que ele arrancou de si todo o seu indiferentismo religioso Durante esta caminhada de fé e de testemunho São Bernardino Realino descobriu sua vocação e abriu mão de suas conquistas materiais Quando já tinha 35 anos de idade São Bernardino Realino entrou para a Companhia de Jesus Depois disso foi para o sacerdócio o qual exerceu na cidade de Leste Aos 86 O Santo do dia partiu para a glória Mas antes disso São Bernardino Realino sendo exemplo e reflexo do bom pastor salvou muitas almas para Deus por meio do confessionário da pregação e da direção espiritual São Bernardino Realino rogai por nós Oração Faça hoje sua oração para São Bernardino Realino com muita fé em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Oremos São Bernardino Realino que tudo tiveste para ser honrado e laureado pelos homens mas preferistes pelas graças de nossa Divina Mãe o caminho do sacerdócio constituindo-vos um exemplo em santidade entre os jesuítas e para todos os que o procuravam para se aconselhar convosco pedimos-vos pela vossa intercessão em especial por todos os jesuítas espalhados pelo mundo inteiro para que possam a vosso exemplo e a exemplo de vosso santo fundador Santo Inácio de Loyola serem santos e santificadores por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém.